Brício no beat O barca tá no papo nesse pão rabote O saco só sabe muito bem Que eu gosto desse safado De mochila e de radinho Com cabelo despassado Pra ele nós vai embaixo Nós vai embaixo Pro barca nós vai embaixo Pra ele nós vai embaixo Nós vai embaixo Pro barca nós vai embaixo Nós vai embaixo Now watch me whip Now watch me neném Now watch me whip Watch me neném Now watch me whip Now watch me neném Now watch me whip Ela bruto na favela Com a tropa das amiguinha Viu a bala de navio E abaixo a calça Quer, 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 cola pro reino Porque ele é igual Pro barca tá no papo nesse pão O saco só sabe muito bem Que eu gosto desse safado De mochila e de radinho Com cabelo despassado Pra ele nós vai embaixo Pro barca nós vai embaixo Nova imagina Pra ele nós vai embaixo Nos, nós vai embaixo Pro barca nós vai embaixo Nos vai nós vai embaixo Baixo, 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 baixo Nos vai nós vai embaixo Now watch me whip Now watch me neném, now watch me whip, whip, watch me neném, Priscila Beach Now watch me neném, now watch me whip Ele fez um convite que eu não pude recusar Ele fez um convite que eu não pude recusar Tem maconha, tem lolol, tem peruca pra me sentar Tem maconha, tem lolol, tem peruca pra me sentar Bota devagar, toca devagar Faz só com carinho que é pra não me machucar Então vem, bota devagar, toca devagar Vai colocando na pepeca, só não pode se apegar Vai colocando, vai colocando, vai colocando Vai colocando na pepeca, só não pode se apegar Vai colocando, vai colocando, vai colocando na pepeca, só não pode se apegar Uma bestinha muito louca aconteceu lá no céu Eu perdi meu celular e ganhei o seu coração E a Egg, e a Egg Max, não perde tempo Bota devagar, toca devagar Faz só com carinho que é pra não me machucar Então vem, bota devagar Só cai devagar, vai colocando na pepeca, só não pode se apegar Ele fez um convite que eu não podia recusar Ele fez um convite que eu não podia recusar Tem maconha, tem lolol, tem peruca pra me sentar Tem maconha, tem lolol, tem peruca pra me sentar Bota devagar, toca devagar Faz só com carinho que é pra não me machucar Então vem, bota devagar, só cai devagar Vai colocando na pepeca, só não pode se apegar Vai colocando, vai colocando, vai colocando Não na pepeca, só não pode se apegar Preciso no Beach Preciso no Beach Dentro da evoca e bala Tocando escobar e as beats jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete marcha Se faz, nós se tromba, nós melhora e zevoada E tu faz stories, posta no minha colocada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safada Se se faz de santa, mas eu sei que cê safada Tocando escobar e as beats jogando na cara Na mira do flash da fama, nós melhora e zevoada Se faz, nós se tromba, nós melhora e zevoada E tu faz stories, posta no minha colocada Até assustei com as suas mensagens, faz um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curti na noite, até com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida E eu montei no chão e tal, eu fumo que o outro tem valor A Valeira vai postar no Instagram, se não é precar com os meus contatos Vamos viver o momento, foda o teu do top, se eu contar que tu tem uma santa Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto eu e te é do escobar, na piroca do rebolalete Aproveita e faz um favorzinho, aproveita e faz um favorzinho Enquanto eu e te é do escobar Nega da rebolta, toca nas cobaia, viajou ganando na cara Na mira do flash da fama, nós melhora e zevoada E tu faz've'as está hoje apostando em uma recola Ah não, ah não, ah não, ah não, ah ah Dentro da diecola Dentro da diecola Dentro da diecola Dentro da diecola Não pega de verdade Fala pra mim que tu gosta de fumar um verde antes de tentar Estruar na cama Tu te pega firme E te lucro de ver Tu gosta do bandido que Te solta gostoso Estou te fazendo bem Vem senta de novo Que foi do neném Fumou mais um pouco Já convocou as faixas Eu sempre roubou E levou a mão que se vai sentar E levou a mão que tu vai fuder Vem que é de vinte pra nós embrasar Puta essa foda que é se torpecer Foguei embora Se apaixonou no trafica Que droga tira e faz gente Os cria da palma te deixa voltar de novo Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Senta pra traficar Enquanto eu aberto Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Senta pra traficar Emportar o assunto É os malvado, é os malvado É o ritual Vem senta pra gente Lute que toca Olha a coordenação É o avelã da software Pra vícer da rodria Até Vamos pegar de verdade Fala pra mim que tu gosta de fumar Um be тонinho antes de trancar Ihr�gar vai ser que eu ia parar Tu te pega firme, eu te lucro de bem Tu gosta do bandido que te solta gostoso Estou te fazendo bem, vai sentar de novo De fã do neném, fumou mais um pouco Já colocou as faixas, assim que eu vou Que não é palma que se você tá, que não é palma que tu vai fuder Eu peguei a de 20 pra mais embrasar, puta essa foda quer se torpecer Fogui embora, se apaixonou no traficar, que trata tira e faz gente Se os criadas a parma te deixa a vontade e bebida Fudei, 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 sinta pra traficar Enquanto eu apeto, fudei, 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 fudei E sinta pra traficar, enquanto eu apeto, fudei, fudei nação. Eu ainda sou o medo, não mudei Como você falou pra suas amiga Eu ainda sou o olho que me distancia E eu prefiro evitar vadiga Eu nasci assim, vou ser assim até o dia de eu morrer Eu continuo gostindo meu vibe Só que agora eu tô longe de você Graças a trima de tronco do Bloqueando o Whatsapp E no Instagram disse que eu dei vacilo, você queria mais do que eu ligasse Se fudeu, eu nunca vou fazer isso Me cansei de compromisso Com este ferro da um sumiço Não tenho a mínima culpa se o meu pensamento te afronta Criou uma expectativa porque quis, agora se desaponta O filme comigo já tá mais queimado que ponta Quem tenta se meter na minha vida, eu respondo que não é da tua ponta Eu não sou o meu pensamento, você confia o que mais eu não sou herói Eu não sou seus amigos playboy, sei que eu vi isso te dói Você tentou me usar de brinquedo, mas eu não faço parte do Toy Story Toda essa joia que eu botei no teu pescoço, eu desci bada de pôr no Story E teu caminho, saber se seja melhor E eu disse eu era ruim, 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 agora eu tô bem pior Eu nem quero mais fumar, me traz um Jack que eu vou derrubar Vou lembrar que tu não enche mais o meu saco por foto de bunda no celular Foto de bunda no celular Foto de bunda no celular Se eu canso eu te reclamar Imagina se um dia ela entrasse e mexesse na minha galeria Não tem mais o meu saco por foto de bunda no celular Mas enfim que eu disse pra mim quem mais me confundiu Bloqueou muscle, meu WhatsApp Pelo Instagram e disse que o vem vacilo Seria mais do que eu ligasse Se fudo eu nunca vou fazer isso Ah ah, me cansei de compromisso 部ira de肉 избro vejo redenção Oh, oh Ah, ah Prescita no beat Ah